Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, eu vou estar vazando pra vocês o próximo passe completo. Vazaram dois passes aí, tanto de novembro quanto de dezembro, e eu vou estar mostrando pra vocês o passe que tem a temática de piratas. A gente ainda não sabe qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo, provavelmente o primeiro é o que tem um tema mais de Halloween, que é o tema do Jason, né, aquelas máscaras de hockey. Mas, é, não tem nada confirmado qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a temática de piratas, que tá muito bonita. Se você tá pensando, ah, piratas de novo, já teve passe? Sim, já teve um passe com essa temática, mas vocês vão ver que as skins estão completamente diferentes, então é um negócio bem mais bonito, bem mais trabalhado, e eu creio que vocês vão gostar mesmo, sendo um tema repetido aí no jogo. Então, desde agora eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo pra todo mundo, que essa novidade aí em primeira mão, o passe completinho tá bem bonito, então, as skins bem maneiras. Então, pra começar aí eu vou estar mostrando pra vocês o passe que foi da terceira temporada, se eu não me engano, que teve essa meio que temática de piratas, pra vocês terem uma ideia, e no final eu vou estar mostrando as skins do passe do próximo mês, pra vocês verem aí se tá meio parecido ou não, eu quero que vocês comentem aí embaixo. Mas, pra começar, a gente tem essas duas pranchas, que finalmente a gente vai ter pranchas que vai mudar o formato da prancha, que as pranchas normalmente só estavam mudando a cor, o desenho, e agora a gente vai ter essa prancha aí que vai mudar o formato, vai ser essa prancha de formato de tubarão, com essa temática aí do passe. Aparentemente vai ser a passe, eu acho que não vão vir as duas em um passe só, vai vir a do tubarão em um e a vermelha em outro, mas pode ser que venha as duas também na temática aí dos piratas. Comentei se você curtiu essa prancha, eu achei ela bem bonita e eu tô ansioso porque eu quero muito uma prancha com outro formato. Outro item que a gente tem é a famas, né? A famas ela é um item aí que tá chegando nesse passe, e um item dela é uma arma, uma skin dela que tá bem bonita com essa temática aí de piratas. A gente também tem um emblema que é uma âncora, e essas três fotos de perfil aí em cima com aquela caveira com as espadas, né? Um X de espadas que é o símbolo aí padrão de piratas. Comentei o que você achou dessa famas. As skins de armas que a gente vai ter nesse passe vai ser da famas e da M60. Mas tudo indica que a gente também vai ter a skin da nova faquinha que eu mostrei pra vocês no último vídeo, que é a nova arma aí do jogo junto com aquela nova doce. Então vai tá aparecendo mais e mais aí pra vocês dos itens, que agora vai tá aparecendo a M60, e também a skin de faquinha que eu comentei com vocês que tá muito maneiro. Eu espero que ela chegue logo, vai ser um item bem legal aí pra gente ter no jogo. Outra coisa é um novo gel, galera. Vai ter um gel com a temática de piratas, e possa ser que esse seja o prêmio de recarga, né? Recarga não. Esse possa ser o prêmio de pré-venda do passe, já que é um item que não costuma ter no passe em si, um gel, e ele já veio outras vezes em pré-venda como no passe esquadrão, né? Aquele passe lá anti-bombas. Então tá bem interessante. Comentei o que é que você tá achando até agora desse passe. Eu tô achando ele bem bonito, bem interessante. E como eu disse, o outro passe vai ser da temática aí, meio que Jason, meio que Halloween. E eu vou tá mostrando pra vocês lá no Stories do Instagram. Então se você ainda não me segue, me segue lá, PaiNWT. Vai tá aí no comentário fixado o link pro meu Instagram, pra vocês estarem vendo os itens do próximo passe, sem ser esse aqui, né? O passe que vai ser ou de dezembro ou de novembro. Então continuando com os itens, ainda falta mostrar algumas coisas. Falta mostrar a skin, e também alguns outros itens bem interessantes. Eu achei até agora um passe bem diversificado. E eu acho que ele vai ser um passe bem aceito aí pela comunidade, mesmo que tenha repetido um pouco aí a temática. Vai tá aparecendo pra vocês agora mais itens. E agora são as skins, galera. A skin feminina vai ter esse cabelo bem diferenciado, parecendo um... Esqueci o nome disso. Tipo umas tranças mesmo. Tá bem maneiro. E a skin masculina vai ter esse chapéu meio Jack Sparrow, com esse tapa-olho que vai ser separado dele. E aí embaixo estão as camisas, né? A camisa masculina e a camisa feminina. São skins bonitas, assim que vazar ela de corpo todo no jogo mesmo, animaçãozinha. E vazar o emote eu trago pra vocês separadamente, né? Em um outro vídeo, mas tá bem maneiro isso aí. Eu curti bastante e é a forma que a gente tem por enquanto. É nos arquivos do jogo, porque sempre que sai aí o servidor avançado, a galera consegue acessar todos os arquivos do jogo. Pra finalizar aí, eu vou estar mostrando pra vocês a mochila do passe, que também tá bem bonita. E não só ela, também a mochila do próximo passe. Eu vou estar mostrando as duas juntas, que estão todas juntas no arquivo. Ela tem aí meio que uma caveira pirata no fundo, e algumas coisas como se fosse o leme, né? Que controla o navio. Vai estar aparecendo aí pra vocês também, tá bem bonita. Que essa mochila que tá no canto esquerdo, é a desse passe de agora. E a que tá lá em cima, é do passe de dezembro. Então, se você curtiu esses foram os itens do passe, compartilha pra geral. Créditos ao For God FF, né? E pra ver o passe de dezembro, basta me seguir lá no Instagram, que lá nos stories vão estar lá os passes. E vai estar aí na descrição ou no comentário fixado o link. Obrigado. Obrigado. E aí